Olha que incrível gente, ó Meu povo, gente maravilhosa, gente linda do meu canal Como sempre, hoje eu estou muito feliz por dois motivos Pela sua presença aqui no canal Segundo, que eu vou te dar uma dica que vai levantar, decolar a planta que você tem na sua casa Compartilha, manda o joinha, aperta no botão azul, vem se inscrever nesse canal Compartilha com o seu amigo do Facebook, do WhatsApp, é muito importante aqui para o canal Vem comigo porque você vai gostar da dica Pessoal, hoje a nossa dica é muito top Eu estou aqui com as minhas plantinhas, acabou de chegar Eu vou te dar uma dica importante para a planta que está na tua casa E principalmente para essas que chegaram aqui Mas antes de falar da dica, eu vou mostrar para você o que eu comprei Eu comprei essa muda, ela está aqui de goiaba, tailandesa gigante Muda também de pera Olha lá, chegou essa daqui, muda de pera Também chegou cereja E chegou isso daqui, pêssego No vaso Produzindo É lindo demais Eu vejo Deus em cada detalhe E o que eu vou fazer com as minhas plantas agora que chegaram? Eu vou nutrir, eu vou fortalecer porque o clima aqui é diferente Eu vou utilizar ovos para isso Simplesmente ovos É muito importante essa dica Sai de graça e faça em qualquer planta que você tenha Pessoal, é bem simples essa dica Preste bem atenção, você vai precisar de três cascas de ovos Já está limpa, já está higienizada Você vai bater isso daqui no liquidificador Olha que incrível, gente Pessoal, é assim que vai ficar Isso daqui Tem um nutriente muito especial Que eu vou te explicar Você vai pegar os ovos, as cascas aqui Vai dar um pouco mais do que uma colher Você vai colocar Em 800ml de água Olha isso aqui Vai começar a se misturar Com a água Isso daqui Simplesmente é incrível Agora a gente vai mexer Levanta qualquer planta isso daqui Pessoal, agora eu quero explicar para você O que tem nessa fórmula tão especial Para a gente usar em todas as plantas Daí da nossa casa Primeiro lugar A casca de ovos contém um cálcio Um elemento muito precioso Para todos os tipos de planta Porque ele fortalece contra pragas Deixa a planta mais forte Então é ideal para você que está com uma planta nova Para você que tem planta Ele vai fortalecer Simplesmente vai evitar Que ela moa Então agora chegou o momento da aplicação Como essa forma é líquida A absorvição é mais rápida Olha que top, gente Pezinho de amora Jabuticaba Bem no tronco Para finalizar Goiabeira Se você gostou do vídeo Se você gostou das informações 100% natural De graça Evitando que a casca seja jogada fora Além disso Você vai deixar sua planta Protegida Forte Consequentemente ela vai durar Muito mais Gente, compartilha Aperta no botãozinho azul Fica na paz de Cristo Jesus Coloque o verde Tenha o verde na sua casa Pois isso daqui é incrível É maravilhoso Tchau 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 Tchau